A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas tem ampliado os locais de vacinação e a partir de hoje a vacina contra a gripe está liberada para toda a população nas unidades de saúde. O sábado foi assim, movimentado em frente à feira central. Quem foi às compras aproveitou para se imunizar contra a gripe covid. João Roberto aproveitou o dia de folga para imunizar contra as duas doenças. Então, assim, para mim, por causa do horário, né, que dia de semana é difícil, né, então eu vim na feira e aproveitei, né, que vim aqui e aproveitei para tomar, né, eu acho importante, né, imunizar, até eu vou tomar outra da covid também. Tomou hoje da gripe? É, e como pode tomar as duas, eu vou tomar a outra também do covid hoje também. Tomou uma, vai enfrentar a fila para tomar outra? Sim, com certeza. A agente de saúde, Viviane Barbosa, também aproveitou o sábado para atualizar a carteira de vacinação. Já era para eu me ter tomado no meu posto de saúde, mas eu não estava muito bem, estava gripada. E aí a minha vacinadora está de férias e eu vim tomar aqui com a minha amiga Lidy. Por ser da área da saúde, a Viviane, melhor que ninguém, sabe da importância da vacinação. Eu tomei influenza, muito importante, porque a vacina salva vidas, né, e eu oriento o tempo todo as pessoas a respeito da vacina e eu não poderia ficar de fora, né, então é isso aí, vacina salva vidas. E eu, claro, aproveitei a manhã deste sábado para me imunizar contra a gripe, agora já estou imunizada contra as influenzas. A coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, Jamila Gomes, falou da campanha de vacinação na feira. A campanha de vacinação extra-muro aqui na feira, ela acontece às quartas-feiras e aos sábados, então hoje a gente está vacinando até às 11 horas da manhã, a partir de segunda-feira, nas unidades de saúde da família. Lembrando que tem unidades de saúde da família que trabalham das 7 às 17 horas e tem unidades de saúde da família que também trabalham até às 19 horas. A coordenadora explica que não existe contra-indicação para tomar as duas doses. E isso não tem problema, as pessoas podem sim estar tomando tanto a vacina da gripe como a da covid simultaneamente. Jamila ressalta a importância da vacinação. Bom, a importância é a prevenção, né? A vacina ela serve para prevenir as doenças, então fica aí um alerta à população, a covid ainda não acabou, então as pessoas precisam se conscientizar da importância da vacinação. E aí, né, a gripe a gente sabe que ela é sazional, então as pessoas também precisam se vacinar contra a gripe. E aí... E aí... E aí...